Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pad do PidMask! Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar aquele likezão e bora lá galera! Eu tô aqui com um menino lagarto e um menino gato né? Sabia não? Menino lagarto, lagartixo quer dizer... Olha isso galera! O de cima! Que da hora galera! Bem louco! O lagartixo né? Ele fica correndo! Cagão sem exceção! Ó agora... Pera aí... Calma aí! Nossa! Tá pegando fogo o carro galera! Que bizarro! Nossa! Que isso? Oh my god! Olha aí menino lagarto! Calma galera! Ó! Nossa! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Um demônio pro completo! O lagarto morreu! Uuuuuh! Pegou o carro também! Ele disparou! E morreu! Cuidado! Que isso gente! Não sei! Nossa! Já era! Caraca! Olá! Que 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 é isso aí gente! Destruição aqui mano! Destruição e causa! Ah vai! É mesmo! Destrói tudo galera! A besta é destruir o mapa inteiro! Oi! Que que é isso? Que que é isso aí velho! Vai 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 menino lagarto! Vai menino lagarto! Vai vai vai! Uuuuuh! Que que é isso cara? Vai! Preguiça! Ó! Menino lagarto mirado! Puxa! Que que é isso? Boa menino lagarto! Tudo errado! Peguei! Peguei! Saco! Eita! Peguei o carro! Cuidado! Peguei o lagarto! Aaaaaaah! Nossa! Já era! Nossa! Nossa! Já era! Nossa! Dá uma festa corujita né galera! Ó! Nossa! Eu já vi que eu... que lugar que tá dando esses burros? não se burro quase que isso mano os caras tentaram me matar caramba hein eu to brabo mano oh vai destruir o helipopter hein oh por que tu ta dando destruir o helipopter ninguém sabe galera ninguém vai saber BOOM caraca socorro socorro do flash cê entendeu velho pera ai vai pera ai não sei como é que dá aquele sopro nossa nossa que que isso que que isso bugou que merda hein nossa ai galera queria da aquele sopro no saco cara o helicóptero caiu mano o negócio é o helicóptero caiu Vai ficar aqui, vai. Não, para de bugar. Para de bugar, para de bugar. Pera aí. Nossa, vou pegar o guarda, hein? Toma aí, guarda. Isso é o quê? Tem os outros poderes aqui, galera. Tem esse aqui, vamos ver. Tem esse aqui, vamos ver. O que você faz? O que você faz? Caraca, esse aqui dá uma hora, hein? Ah, jura! Vamos passar. Vamos por isso aí, galera. Nossa! Toma! Isso é uma barbaridade. O super soco, hein? Cato, isso aqui é o super soco? Nossa, como que eu posso parar aqui em cima? Oi, 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 oi! Tá bugando, tá bugando, tá bugando! Todo dia tem uma merda. Oi, oi, que bizarro, que bizarro, que bizarro! Caraca, eu tô aqui em cima do helicóptero. Não me dá um lagarto! Calma, 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 galera. Gizarro! Toma! Com super soco! Iiii, olha lá! Ah, consegui, consegui! Não sei como! Segurei, será? Não sei como é que dá aquele socão. Vai, dá aquele soco. Vai, menina. Menina lagarto, dá o soco! Ai! Ah, galera, não sei como é que dá aquele soco. Não sei mesmo. Depois eu vou tentar descobrir como que dá. não sei nada tá bom Oi, esse aqui é de carro, hein? Vamos testar um de carro. Moça! Bizarro! Não! Caraca, eu pulei aqui, galera. Bizarro, hein? Moça! Caraca, eu tô aqui, manicóptero, manicóptero! Não! Não! Eu não sei como é que eu tô dando aquele socão, galera. Sério, eu não sei como que eu tô dando. Mandei o carro pra longe, mano. Ó! Vai ficar com o carnaval do ice cream, vai! Que merda, hein? Mano! Olha! Que isso? Nossa, o que? Destrói! Destrói, galera! Fazer um carro, isso aqui, mano. Qual o seu detalhe? Meio bizarro esse mod, galera. Acho que você tá meio bugado, assim, alguma coisa. Porque... Mano, eu dei 300 mil socos num cara e... No carro, não. No carro, não. No carro. E o carro foi destruído, velho. Fui roubado! Será que esse aqui é o socão? Será que esse aqui é o socão? Eu não sei! Meu Deus! Não! Pizarro porque o lagarto sumiu, né? Vou tirar férias, galera. Tiro férias... Vou embora, deixa eu... Oh, será que não! Acho que não! Acho que não! Acho que não! Acho que... Eu acho que é porque eu tô apertando errado também. Vai, vamos... Vamos vir aqui, ó. Vai! Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Que que isso? Que que isso? Pera, ó. Vamos usar esse aqui, ó. Das balas. Muita bala ali, ó. Eita, eita! Nossa, que loucura, galera. Olha, olha, olha. Que pulgadão! Se eu aperto o X e o Y, ele fica pulgadão desse jeito, galera. Que merda, hein? Um lagarto, galera! Nossa, o que será que aconteceu com ele? Será que ele... Não tem que acontecer não, sério. Olha os carros aqui, ó. Toma! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Não! Que bizarro, galera! Oh, vou pegar o helicóptero! Vou pegar o helicóptero! Pega o helicóptero! Pega o helicóptero! Ainda vou pegar o helicóptero! Cadê o helicóptero? Peguei o helicóptero! Pega o helicóptero! Ah! Trouxe carro também. Não, 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 não! Pera! Não, não, não! Pera! Para mim no gato! Para mim no gato! Entendeu? Pera! 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 Tá fazendo o que, mano? Toma! Pera! Se acalme o sensor! Se acalme o sensor! Nossa! Nossa! É muito bizarro esse negócio! Ó! Vai pegar, hein! Ó! Peguei ali, hein! Da hora que voou papel! Voou muita coisa! Olha! Caraca! Que loucura! Que loucura, galera! Esse mod é muito bizarro! Sério, galera! Que bizarro mesmo! E ó! Caraca! Vamos lá com a cidade, galera! Com o nosso poder de super velocidade! Caramba! Nossa! Esse mod é bem... Nossa! Esse mod é bem loucão, galera! Sério! Ele é muito bizarro! Vamos pegar! Aqui na cidade, ó! Vamos destruir tudo aqui! Nem sei se vai ter carro aqui! Você entendeu, velho? Mas vamos, ó! Mandando por aqui! E vamos encontrar! Nossa! Pensei que aqui era o McDonald's! Sério, galera! Olhei isso aqui e falei! É o McDonald's! Pô! Pera! Não tem um lugar que tem, tipo, muito carro, né? Ah! Sai daqui! Olha aqui, ó! Barulhinho! Capitão! Olha só! Olha só! Olha só que bugada, galera! Olha só que bizarro, mano! Ó! Os guarda aqui, que eles sempre podem! Toma! Vamos ver! Ui, ui, ui! Que que é isso, cara? Vamos ver esse aqui, ó! Cara, eu não sei mais o que tem que fazer! Sério! Foi isso aí! Bizarro! E vamos fazer o tornado, mano? Será? Ou será que bugou? Vamos fazer o tornado, né? Vamos fazer o teste! Olha só que legal! Meu Deus! Olha aí, galera... Que merda, hein? Olha os guarda ali, mano! Agora, galera ó! 3, 2, 1, e... Olha o helicóptero ali, ó! Olha lá! O helicóptero! Hã? Eu vou bater no outro helicóptero! Que isso, cara? Eu expliquei Nossa, galera Que loucura Mano, mano, mano Mano, mano Loucura Mano Caramba, galera Oi, oi, oi Menino do gato loucão Menino do gato loucão Galera, eu vou nessa aí Trouxe os bode loucão Que do menino lagarto Menino lagarto Menino gato E o lagartixa Que infelizmente Ele coisou Então, eu vou tá Terminando por aqui, vou tá encerrando por aqui Mano, que mod bizarro, né, galera Muito bizarro, tá sério Então, eu vou tá encerrando Falou Fui! Tchau, galera